O Brasil deve produzir mais de 200 milhões de toneladas de grãos na próxima safra. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, prevê também recorde na produção de soja. Milho, soja e trigo puxaram a estimativa de aumento de 4% da produção de grãos 2014-2015 em relação à produção passada. A expectativa é que o Brasil colha mais de 202 milhões de toneladas de grãos. Só os produtores de soja devem colher sozinhos 95 milhões de toneladas, um recorde para o setor. O milho deve chegar a 78 milhões de toneladas. Já a expectativa da colheita de trigo é de 7 milhões de toneladas. Apesar da expectativa de produção ter aumentado, a expectativa de área de plantio deve permanecer praticamente a mesma. Vai crescer só 0,3% em relação à safra anterior. Os principais responsáveis pelo aumento da produção, sem aumentar a área de plantio, são o clima favorável e também o acesso do produtor a novas tecnologias. Estamos colhendo o que estamos plantando. De fato, uma boa cesta de políticas, tecnologia e disposição dos produtores. Tecnologias que estão sempre se inovando. Nessa feira de agricultores que acontece em Brasília, os pesquisadores da Embrapa apresentaram novas tecnologias para melhorar a produção no campo. Entre as novidades está uma variedade de soja capaz de suportar o ataque de vermes que podem aparecer no solo e, dessa forma, crescer mais saudável e produtiva. Esse é um trabalho que a Embrapa tem há mais de 30 anos. É continuamente feito seleção de novas variedades de soja, de milho, de outras plantas que nós estamos vendo aqui no estande. Então, esse trabalho é contínuo, ele não para nunca. Então, todos os anos, o agricultor recebe inovações tecnológicas por meio das pesquisas desenvolvidas pela Embrapa. Esse produtor rural veio conhecer as novidades da feira. Para ele, hoje é impossível pensar em produzir sem a ajuda da tecnologia. É fator preponderante. Sem isso, nós não teríamos alcançado os patamares que alcançamos. Isso é bom para nós, produtores, e é muito bom para o país. Porque, com o crescimento da produtividade, nós aumentamos o nosso PIB nacional. Tudo o que a gente faz em termos de produção, o país também ganha, a sociedade ganha. Obrigado.